Olá, lindezas do meu canal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma limpeza com a minha máscara preta e aquela máscara que vem... máscara japonesa. Eu já lavei o rosto, agora eu vou estar esfoliando com açúcar e óleo de coco. Aqui tem açúcar, uma colherzinha de açúcar, tem o pincelzinho para poder passar, mesclar bem. Tem o óleo de coco, esse óleo de coco aqui que eu sempre mostro, que eu uso. Vou colocar mais ou menos uma colherzinha aqui, para poder misturar bem. Assim, vou misturar bem, misturado. Fazer uma esfoliação na minha cara, no meu rosto. Já lavei o rosto com um sabonete. Faço a esfoliação, passo tudo no rosto assim. Gente, eu tô olhando um pouco ali para o lado, parece que eu tô olhando para o espelho. Vou ter que olhar ali no espelho um pouquinho assim, então não vai dar para eu estar olhando para a câmera. Fica bem, para não fazer baguncinha, fica bem assim, meio uma pastinha. Coloca assim, passa na cara, sempre em círculo, gente. Você também pode esfoliar os lábios. É muito importante para tirar as peles mortas, e os lábios ficam super hidratados. Gente, agora eu vou passar essa máscara aqui. Repara não que eu pareço um pouco retardada, mas... Foi divertido fazer esse vídeo. É uma máscara bem consistente, bem pegajosa. Mas tira todos os pontos negros, cravos que você tem no rosto, super recompensa. Eu recomendo. Eu já uso essa máscara há muito tempo já. Há mais de um ano que eu uso e noto que meu rosto tá bem diferente. Tá bem limpo. Uma pele bem diferente mesmo. Gente, agora chegou o momento de eu retirar a máscara. Ela já secou. Tem que deixar secar bem sequinho. Aí você tira e remota todos os cravos. Gente, eu convido vocês aí para deixar o seu like, por favor, porque assim você me ajuda muito. Divulga os vídeos, se você gostou, para alguém que está precisando também dos cuidados da pele, do rosto, em geral. Se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha aí, dá essa forcinha para mim. Antes de terminar de assistir esse vídeo, por favor, mete o dedo no meu like. E se inscreva aí no canal. Gente, é muito divertido passar essa máscara. Você se diverte muito, fica muito estranho. Parece um rosto. Mas vale a pena o sofrimento, né? Para quem gosta de cuidar da pele. Quem gosta de cuidar da beleza. Vale a pena o sofrimento. Agora, para finalizar, eu vou passar o soro. O soro que eu já comentei aqui, tem um vídeo que eu já gravei falando sobre esse soro. Que ao invés de usar o soro fisiológico, eu uso o soro de passar na... O soro que eu uso para lavar as lentes e o contato. E ele se dá super bem com a pele. Hidrata muito mais. Fica muito bom. Minha pele gosta. E aí já está.